Assim, esses três nichos, na minha opinião, são os que mais vão dar grana agora em 2021. Eu não tô falando aqui de nicho de dinheiro, não tô falando de relacionamento e não tô falando de nicho de saúde. Então se liga aí e bora pro vídeo. Alô meu povo, Calé Ferreira aqui, tamo começando mais um vídeo e a parada hoje é o seguinte. Olha só, como você viu aí no título do vídeo, nesse vídeo aqui, eu vou falar, deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Isso mesmo, três tendências de nicho altamente lucrativos pra você trabalhar agora em 2021. E cara, se você captar a mensagem que eu vou passar pra você aqui nesse vídeo, velho, tu vai se estourar nesse mercado, tá? Então é o seguinte, se você é novo no canal, tem aquele velho e bom ditado de tudo no YouTube, Se inscreve na bagaça, deixa o like. E se o vídeo for maneiro, compartilha também pra ir pros seus amigos, pros seus colegas que também gostam desse conteúdo de marketing digital, meu jovem. E o mais engraçado é que quando você vai pesquisar sobre nicho, a maioria da galera fala assim, Ah, o melhor nicho pra você trabalhar é o nicho de dinheiro, nicho de saúde, nicho de relacionamento. Esses são os melhores nichos pra trabalhar. É verdade, esses são os melhores nichos pra trabalhar. Mas, não são só esses nichos tops pra trabalhar. Não são só esses. E nesse vídeo aqui eu vou revelar pra você os três nichos que eu acredito que vão ser os nichos mais lucrativos aqui em 2020. Então chega de enrolação e eu vou falar pra você agora quais são os três nichos. E lembrando que não vai ser classificado primeiro, segundo e terceiro, tá? Vai ser simplesmente um PUM! Esses são os três nichos, beleza? Vamos lá, o primeiro nicho que todo mundo, cara, esse nicho aqui é um nicho muito louco. Porque a galera não olha, velho, a galera não olha. E assim, é um nicho muito inexplorado. E, mano, eu vendo tanto esse nicho, tanto! Nossa, cara! Vamos lá, seguinte. O primeiro nicho é o nicho de culinária, tá? E aí, Caleb, existe esse nicho? É! Existe! Lixo de culinária! Eu acho que é assim mesmo que eles querem culinária, eu nem sei se tem um acento aqui nessa bagaça. Deixa eu pesquisar aqui no Google que eles têm acento em culinária. A gente não passar vergonha, né? É! Eu acho que não tem acento aqui não, tá? Passei vergonha mesmo, hein? Beleza! Nicho de culinária! Aleve! O que é nicho de culinária? O que é que faz em culinária? Cara, culinária você ensina pessoas a mexer com algo da cozinha. Por exemplo, como fazer hambúrguer, como fazer pizza, como fazer panetone. É isso aí, velho! É isso aí, o nicho de culinária. E muita pouca gente, e muita pouca gente olha pra esse nicho como deveria olhar. E eu, cara, pra mim é um mar meio que inexplorado. Porque a galera que entra no mercado digital, elas querem porque querem entrar no nicho de dinheiro. Então é lá no nicho de dinheiro, elas querem ensinar as pessoas a ganhar dinheiro sem ganhar dinheiro. Ou seja, elas querem ensinar as pessoas a ganhar dinheiro ganhando dinheiro das pessoas que elas estão ensinando. Entendeu? Ela tem muito louco. E quando você passa a dar a devida atenção pra esse nicho aqui, você consegue meio que nadar de braçada. Sacou? Então, cara, se você tá pensando em ideia de nicho aí, comece a olhar pra esse nicho aqui, ó. Nicho de culinária. E eu acredito que agora em 2021 vai ser um nicho altamente lucrativo. Por quê? Porque com essa pandemia as pessoas vão começarem a montar delivery, vão começar a montar hamburguerias, vão começar a montar pizzarias. Porque agora tem o Uber Eats aí, né, que faz entrega e tudo mais. Então as pessoas vão tender a fazer isso daqui, tá? Então por isso, na minha opinião, vai ser um nicho altamente lucrativo. Kalev, qual que é o segundo nicho altamente lucrativo que você acha que vai ser lucrativo? Cara, esse outro nicho aqui, ó. Aqui, ó. Nicho de foca azul. Design. Nicho de design. O que é que o design faz, Kalev? O design faz aquelas imagens cabulosas. Faz vídeos muito doidos. Faz... Cara, cada bagulho louco que o design faz, mano. Nossa, você tá doido. E eles cobram por isso, entendeu? Então é um nicho também altamente lucrativo agora em 2021. Por quê? Porque pelo fato do mercado tá evoluindo. O que é que vai acontecer? A pessoa que mais conseguir chamar atenção em seu vídeo vai ter a atenção do pessoal. E o designer, ele é moldado totalmente em chamar a atenção das pessoas, entendeu? Então, quanto mais um design for criativo, quanto mais ele for um design fora da caixa, mais ele vai tender a ter resultados nisso daqui, ó. Porque ganha é quem consegue chamar a atenção da pessoa, entendeu? Então, na minha opinião, esse nicho aqui de designer vai ser um nicho muito lucrativo agora, esse ano. Então, se você também tá pensando em ideia de nicho aí, comece a pensar nisso daqui, ó. Designer, beleza? Então, vamos lá. Kaleb, qual que é o terceiro nicho? Antes de nós ir pro terceiro nicho, deixa eu falar com você aqui. Tem um mini curso aqui embaixo, aqui na descrição do vídeo. É um mini curso onde ele te ensina a ganhar dinheiro totalmente no organo, sem investir em anúncios, sem nada. Se você quiser, eu vou estar deixando aqui embaixo pra você poder acessar. É de graça, tu vai gostar da bagaça, tenho certeza. E se você não gostar também, tamo junto. É nóis e vamos lá. Kaleb, qual que é o terceiro? Cara, o terceiro, na minha opinião, é esse nicho aqui, ó. Tu vai pirar o cabezão aqui agora, velho. Talvez você nem olhe esse nicho como deveria, mas esse nicho aqui também é um nicho muito top. Nicho aqui, ó. Gestor. O que é gestor? Gestor de tráfego, amigo. Cara, esse nicho aqui, ó. É um nicho muito pouco explorado. Poucas pessoas sabem realmente a gerar tráfego pra um negócio, tanto pro negócio físico, como pro negócio local. Poucas, muito, muito, muito poucas pessoas têm essa habilidade de conseguir realmente gerar tráfego. Então, o que é que acontece? Se você focar nisso daqui, ó. Nisso daqui. E dar a devida atenção pra esse nicho. Estudar a fundo isso daqui. E realmente aprender essa bagaça. Mano, isso daqui vai ser infinito pra você. Porque é o seguinte. Quando você sabe usar o poder da internet pra atrair clientes pra um determinado local. Seja pro local físico, seja pro local digital. Tipo um canal do YouTube. Tipo um Instagram. Um Instagram de uma loja física. Cara, se você sabe usar a internet pra gerar tráfego. Mano do céu. Você é raro. Você é igual o Camaleão Dourado, sabe? Por esse motivo você pode cobrar caro por isso daqui. Porque poucas pessoas sabem gerar tráfego. Poucas pessoas sabem dominar a gestão de tráfego. Então, olha só. Esses, na minha opinião, são os três nichos que mais vão dar lucro agora em 2021. Caleb, isso significa que o nicho de dinheiro vai acabar? Isso significa que o nicho de relacionamento vai acabar? O nicho de saúde vai acabar? Claro que não, cara. O nicho de relacionamento e o dinheiro sempre vão também ser os melhores nichos pra você trabalhar. Vai ser um pouco mais concorrido. O que eu estou passando pra você é os nichos que vão estar em alta. Mas também vão ser poucos concorridos. Porque as pessoas não estão dando a devida atenção pra esses nichos. Como eles dão atenção pros nichos de relacionamento, de dinheiro, de saúde e tudo mais. Então, aqui pra você vai ser um mar. Um mar aberto. Você vai poder entrar aqui e nadar de braçada, tá? Então, saca isso daí, velho. Começa a experimentar isso daqui do seu projeto. Que vai ser um tentininho de mão. Beleza? Olha só. Esse é o vídeo de hoje. Mano, se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreve aí. Deixa o like aí nessa bagaça. Vocês têm uma mania de assistir o vídeo e não deixar o like? Por quê? Fala pra mim. Por quê? O que custa o like? Deixa o like aí. Deixa o like aí. Deixa o like aí. Agora toca aqui. Isso, tio. Tamo junto. É nóis. Forte abraço. Olha só. Pra fechar com chave de ouro. Nesse momento vai estar aparecendo dois vídeos aqui, ó. Na sua tela, tá? Vai lá assistir. Eu acredito que vai te ajudar muito aí na sua jornada, meu jovem. Então é isso daí. Tamo junto. Forte abraço. E é nóis.